Oi, oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui para dizer para vocês que eu estou apoiando a candidatura do Mauro Sérgio, candidato a vereador aí do município de Barra do Piraí. Eu tenho certeza que ele é um homem íntegro, um homem muito honesto, muito trabalhador, um homem de princípios e que vai fazer o melhor para esse município. Então não esquece, no dia da eleição digite 1-0-1-2-3, confirma. 1-0-1-2-3, confirma. Pode votar nele que ele é de confiança, viu? Oi, oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui para dizer para vocês que eu estou apoiando a candidatura do Mauro Sérgio, candidato a vereador aí do município de Barra do Piraí. Eu tenho certeza que ele é um homem íntegro, um homem muito honesto, muito trabalhador, um homem de princípios e que vai fazer o melhor para esse município. Então não esquece, no dia da eleição digite 1-0-1-2-3, confirma. 1-0-1-2-3, confirma. Pode votar nele que ele é de confiança, viu? Oi, oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui para dizer para vocês que eu estou apoiando a candidatura do Mauro Sérgio, candidato a vereador aí do município de Barra do Piraí. Eu tenho certeza que ele é um homem íntegro, um homem muito honesto, muito trabalhador, um homem de princípios e que vai fazer o melhor para esse município. Então não esquece, no dia da eleição digite 1-0-1-2-3, confirma. 1-0-1-2-3, confirma. Pode votar nele que ele é de confiança, viu? Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filho, como tão estranho aos meus. Acho que eu existo dentro da cidade, quase que eu me sinto um bem. Tudo está tão certo, que parece errado, onde eu não consigo me achar. Luzes da verdade, na realidade, sempre estão mudando de lugar. Rolam as pedras, devem rolar. Rolam as pedras, devem rolar. Rolam as pedras, pra te encontrar. Vejo em branco e preto, coisas coloridas, a vida que tentaram me dar. De frase escrita, frase esquecida, quem não posso mais me lembrar. Tudo tão errado, que parece certo, foi difícil me nivelar. Rolam as pedras, depois da infância e da liberdade, quem nem sempre quer me acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Rolam as pedras, sou como as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Rolam as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Vejo em branco e preto, coisas coloridas, a vida que tentaram me dar. De frase escrita, frase esquecida, quem não posso mais me lembrar. Tudo tão errado, que parece certo, foi difícil me nivelar. Depois da infância, e da liberdade, quem nem sempre quer me acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Vejo o sonho livre, pais, irmãos e filhos. Como tão estranho aos meus, acho que eu existo. Dentro da cidade, quase eu me sinto um deles. Tudo tão certo, que parece errado, que não consigo me achar. Luzes da verdade, luzes da verdade, na realidade, sempre estão me dar de lugar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Verde em branco e preto, coisas coloridas, na vida que tentaram minar. De frase escrita, frases esquecidas, que nem posso mais me lembrar. Tudo tão errado, que parece certo, foi difícil me nivelar. Depois da infância e na liberdade, quem nem sempre quer me acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Verde em branco e preto, coisas coloridas, que a vida tenta me dar. De frase escrita, frase esquecidas, que nem posso mais me lembrar. Tudo tão errado, que parece certo, foi difícil me nivelar. É, depois da infância e na liberdade, quem nem sempre quer me acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Rolam as pedras, devem rolar. Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos. Pouco tão estranho aos meus. Acho que eu existo, dentro da cidade. Quase que o meu cinto mudei. Tudo está tão certo, que parece errado. Onde não consigo me achar. Luzes da verdade, na realidade, estão sempre lutando de lugar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Verde, em branco e preto, coisas coloridas. Na vida que tentaram mudar. De frase escrita, frase esquecida. Que não posso mais me lembrar. Tudo tão errado, que parece certo. Foi difícil, foi difícil me nivelar. Depois da infância e da liberdade. Quem sempre me quer acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Verde, em branco e preto, coisas coloridas. A vida que tentaram mudar. De frase escrita, frase esquecida. Que não posso mais me lembrar. Tudo tão errado, que parece certo. Foi difícil me nivelar. Depois da infância e da liberdade. Depois da infância e da liberdade. Quem sempre quer me acompanhar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Rolam as pedras, devem rolar. Sou como as pedras, pra te encontrar. Ah, oh, não, ah, oh, oh, oh. Não precisar de amor. Caralho, fritanya. Caralho, confância, aquelas hugeídures. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.